Você já ouviu falar de um fotógrafo cego? Sou eu esse cara. Sobre tela escura, a hashtag pra cego ver. Foco nas mãos e no rosto de um homem negro segurando uma bengala guia. Na tela o título, a fotografia cega de João Maia. João olha pela lente da câmera. A tela escurece. Ele mostra crachás com fotos. Acho que isso aqui é o marco de todo o meu trabalho, saber que o Comitê Internacional Paralímpico me deu a grata satisfação do credenciamento. E esse credenciamento vem coroar. Segundo as informações, fui o primeiro e único deficiente visual no Brasil, acredito eu que no mundo, a cobrir uma Paralimpíada. Matérias de revistas sobre João. Eu fiquei deficiente em 2004, devido a uma UVI bilateral, uma inflamação em alto grau que lesionou meu olho esquerdo e meu olho direito, um descolamento de retina. Então meu olho totalmente zerado. Então eu tenho uma baixa visão. Ele limpa a lente, aproxima a câmera do ouvido, caminha dentro de casa, abre a porta e sai. Vale a pena fotografar sem ver o resultado? Vale. Vale porque eu quero, vale porque eu posso. E assim a gente se conecta às outras pessoas. E a fotografia para mim é uma linguagem. João desce uma escada. A minha composição, ela tenta passar pela questão sonora. Eu vou ter algum retorno sonoro, que aí eu vou dizer, esse é o momento. Pode dar um clique. No Centro Paralímpico, na quadra de golbol, ele tateia uma parede de madeira. Fotografa um jogo com uma lente comprida na frente da câmera. Eu tenho que estar ligado no som do guiso da bola, tem que estar ligado na comunicação dos jogadores. E tem ruídos, né? Eu preciso me concentrar bem para me conectar. Bola, jogador e ação. É isso. Não é fácil. Ele observa o jogo atentamente. É, a gente fica cego, né? Sorrir. Na quadra de futebol de cinco... A gente vai desenhar essas fotos com o som hoje. A gente vai tentar pegar lances espetaculares, lances incríveis. João observa as fotos na tela da câmera com o auxílio de seu assistente. Esse aqui, né? Cortou não, né? Não, a bola está com ele. Está tipo... Massa. E a bola está no meio deles dois. Beleza. Bora nessa. A tela escurece. A gente teve a oportunidade também de ser agraciado com uma medalha. Então, essa medalha aqui coroa todo o nosso trabalho, né? Dos bastidores. Levando para todo mundo aí as melhores imagens. Levando aí emoção. Levando aí o que é de belo do esporte paralímpico. Ele exibe uma medalha de prata. Foco no rosto de João de perfil. Com um pequeno exercício. Você se enxerga? Quando for utilizar suas redes sociais, por favor, descreva as imagens. Os nossos leitores de tela, eles vão ler se você descrever. Se você não descrever a imagem, ali vai ser um gráfico somente. Tela escura. A Ana é negra, cabelos crespos, ondulados. Fotografiei ela com uma tele numa piscina. Eu pedi para ela mergulhar e ela levantar. Eu pedi para ela sacudir os cabelos. E ali a gente consegue congelar as gotículas de água. E aquele cabelinho dela em formato de arame, sabe? A prova d'água, lindo. Aquele rosto de criança, expressando toda aquela ternura, aquela alegria. Então, assim, é uma foto maravilhosa, que tem um fundo desfocado, com os tons de verde. E ela está bem em plano, mais retrato, mais na horizontal. Essas são umas fotos que eu gosto muito. Foto em close de Ana, com os cabelos molhados, olhos fechados e o rosto envolto por gotas de água, sorridente. Na tela, a hashtag PraSegoVer. Foto de João Maia, com os cinco integrantes da equipe de gravação. Foto de João e seu assistente no Centro Paralímpico. Audiodescrição, ver com palavras.